Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super vestibulando! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br Eu estou aqui para despertar o gênio que habita dentro de você. Eu tenho uma dica hoje que ela pode te ajudar muito. Ela vai te ajudar muito, sobretudo, no longo prazo. Mas ela não é uma das dicas mais práticas para se realizar. Trata-se de uma dica um pouco mais demorada, um pouco mais cuidadosa, algo que você vai ter que fazer meio que se divertindo e com muito prazer, caso você tenha todo esse interesse, todo esse gosto para estudar uma determinada matéria pela qual você tenha uma certa preferência. Veja só, eu comprei isso aqui numa papelaria. É um rolo de papel, simples assim. Você tem na papelaria um rolo de papel, aquele papel pardo, que é um papel mais grosso. Tem desse papel aqui um pouco mais grosso também. Eu tenho um rolo ali, que na verdade ele é o dobro desse aqui em termos de largura. Ele é mais ou menos dessa largura assim. Só que esse rolo de papel, sabe o que eu fiz? Eu fiz na parede, eu fiz assim, tipo uma cortina. Doideira de... doideira do professor Rubens Sampaio. Mas veja só, esse rolo aqui, ele pode ser muito útil para você fazer anotações de longo prazo. Anotações completas. Imagina que você tem uma disciplina, sei lá, história da música, por exemplo. História da música. Então, você faz isso que nós vemos em livros muito bons, às vezes livros muito bem ilustrados, muito caros. Você cria uma linha, uma linha com todos os séculos. Sei lá, século V a.C., IV, III, II, I, II, 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 III. Você cria uma linha assim, num rolo de papel, numa faixa de papel com 4, 5, 6 metros de comprimento e você gradualmente vai preenchendo essa linha. Você não vai ter isso numa folha de papel, você não vai ter isso numa folha de caderno, você vai ter isso num rolo. Você, na verdade, vai ter que estudar de um jeito meio diferente, né? Você vai ter que fazer isso no chão, ou então uma mesa especial, com canetinha, com giz de cera. Ali você vai fazer anotações, vai fazer desenhos. Então, veja só, isso aqui talvez não sirva pra você que é concurseiro ou vestibulando, mas pra você que quer se especializar numa área, pra você que tem um gosto especial pela história da música, por exemplo, um gosto especial pela história da arte, um gosto especial por qualquer disciplina, seja ela qual for, tá? Você começa a fazer a história desse assunto, começa a fazer, nesse papel grande, nesse papel longo, fazer um mapa completo no qual você encaixe todos os capítulos de um determinado livro, no qual você encaixe todos os assuntos mais importantes sobre essa determinada matéria, sobre essa determinada disciplina. Quando eu resolvi pra mim que eu tinha que aprender história, por quê? Porque eu sabia que na filosofia eu precisava saber da história, eu ia precisar saber da história da arte, eu ia precisar saber da história da cultura e dos acontecimentos históricos mais importantes mesmo do próprio Ocidente. Quando eu percebi isso, eu falei, não, história é uma disciplina que eu vou aprender de um jeito diferenciado. Então, não foi um rolo de papel branco, foi um rolo de papel pardo, um pouco mais largo, talvez. Eu acho que eu tenho isso até hoje. Eu criei esse papel comprido, criei esse rolo, comprei esse rolo, tá? E eu ia escrevendo um pouco por dia, ou então, às vezes, um ou dois dias na semana, eu pegava pra preencher e pra ir montando esse meu grande quadro. Depois eu abria ele no chão e ia estudando em pé, ia revisando um assunto, ia revisando outro assunto, lembrava de outro assunto, completava ali no chão mesmo, e usando canetinha colorida, lápis, pincel atômico, vários recursos que me permitiam ilustrar aquilo ali. Então, isso fez com que eu tivesse um panorama muito legal da história do Ocidente. E isso, de alguma forma, organizou a minha cabeça. Isso organizou a minha cabeça, organizou a minha forma de pensar. Então, isso aqui é algo diferente, é algo diferenciado, é algo que você só vai fazer se você tiver muito amor pela disciplina que você quer, de fato, aprender. Mas, esteja certo, se você comprar um rolo desse e começar a desenhar um grande mapa mental, um grande mapa histórico disso que você está querendo aprender e aprofundar, velho, você não vai esquecer isso nunca mais. Nunca mais você vai esquecer isso, e você vai aprofundar e alcançar um patamar de aprendizagem a respeito desse assunto, como você nunca pensou que você fosse capaz de atingir. Essa é a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, o que você tem que fazer? Inscrever-se no canal, apertar o sininho preto para você receber as notificações dos próximos vídeos, compartilhar no Facebook, compartilhar nas suas redes sociais, e baixar o e-book Como Estudar. Aqui embaixo, na descrição, você tem um link, clica lá, você vai se cadastrar, você vai cadastrar o seu e-mail, você vai receber o link do e-book na sua caixa de entrada e depois você vai começar a receber o material do método Como Estudar. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.